Eu Deu olhar eu vi Mas Não deu pra imaginar Um dia ter você pra mim Um dia ter você pra mim Não Mas o meu coração Não parou de pensar em ti Não parou de pensar em ti Um beijo na boca Pra selar nosso amor Saudade Tão louca De mansinho Que enche de amor Não, não deixe sofrer O meu coração Não se pode viver Na solidão Não, não deixe sofrer O meu coração Não se pode viver Na solidão Volta pro domingo Eu preciso de carinho Nunca me deixe sozinho Eu não posso suportar Na flor e não Volta pro domingo Eu preciso de carinho Nunca me deixe sozinho Eu não posso suportar Eu não posso suportar Eu não posso suportar Eu não posso suportar O meu coração Não se pode viver Na solidão Não, não deixe sofrer Não, não deixe sofrer O meu coração Não, não deixe sofrer O meu coração Não, não deixe sofrer Não, não deixe sofrer Na solidão Volta pro domingo Eu preciso de carinho Nunca me deixe sozinho Eu não posso suportar Na solidão Oh 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 Oh